When somebody loves you, it's no good unless he loves you, all the way, happy to be near you, when you need someone to cheer. É Javi. Então você é a Camila. Você está chorando outra vez? Por que você está chorando agora? Problemas. Problemas, problemas. A Leia não está. Mas você está. Para com isso. Tá, para com isso. Depois ela fica me cobrando que eu estou interessada no amigo dela. E está? Ei? Porque eu estou muito interessada em você. Para de brincadeira. Conta pra mim. Por que você chora tanto? Eu terminei com o meu namorado. Quer dizer, ele terminou comigo. E você gostava dele? Claro que eu gostava. Gosto. Então você deve ficar muito contente porque ele foi embora. Não diga. Se ele não dava valor ao seu amor por ele, a melhor coisa que podia ter acontecido é ir embora a área. Eu também descobri que ele tinha saído por outra. Sabe? Eu não sei se ele... Se ele terminou comigo para voltar com ela. Ele fala que não, mas... Eu não sei se eu acredito. Quando um homem ama uma mulher, o olhar dele está sempre com ela. Nunca vai atrás de outra. Eu não me penso assim. Eu, quando eu gosto de alguém, eu estou com aquela pessoa. Eu não fico procurando, olhando. Para mim só existe aquela pessoa. Eu não sei se eu acredito. 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 E na Índia, quando nós amamos uma mulher, nós nunca, nunca fazemos ela chorar. Javi, você tem que ir embora hoje mesmo? Ari, por que vocês não vão para o casamento do meu irmão? Se eu pudesse. Hum, ia ser ótimo. Já começava logo o meu documentário. Então, vamos, vamos comigo. Vocês podem ficar lá em casa. Quero ver o que a sua mãe vai achar disso. Imagina, parece uma família inteira hospedada lá. O Amadie vai adorar. Nós amamos as visitas. Elas são como Deus em nossa casa. As visitas são como Deus que entra na nossa casa. Que bonito. Mas olha, a gente vai conhecer a sua perna. Vamos, meninas? Olha, eu tenho a maior curiosidade de conhecer a Índia. Sei que tive. Agora, realmente, eu preciso ir. Daqui a pouco nós temos que ir para o aeroporto. Ah, espera. Não, espera que eu vou pegar aquele livro que eu te prometi. Ah, isso, querida. Procura na estante do meu quarto. Eu vou guardar esse requeijão, colocar na geladeira, esse queijinho. Dá licença. Ravie. Vem comigo. Quero te mostrar uma coisa. Você me tem fácil demais E não parece capaz De cuidar do que possui Você sorriu e me propôs Que eu te deixasse em paz Me disse vai Eu não... É ali que ele desconheceu. Não faça assim Não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Você vai ligar a câmera Agora, quando você falar comigo Não pode ver você Não vai mais chorar Você me diz o que fazer Mas não procura entender Que eu faço só pra te agradar Me diz até o que vestir Com quem andar e aonde ir E não me pede pra voltar Mas ouviu Ah, minha Láxia Eu não paro quando você fala assim Minha Láxia Então eu vou falar de novo Láxia 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 O que é isso? 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 Depois de três voltas ao redor da fogueira, Acompanha-nos. Que o nosso amor cresça e prospere. Que a gente se ame sempre como agora. Nunca falte alimento em nossa casa. Os votos feitos diante do fungo sagrado são definitivos. Ninguém desunir, ninguém separa, são definitivos. A família tem que aceitar um fato consumado. Isso é o que dizem os sábios e isso é o que está escrito no Kama Sutra. Camila, diante do fungo sagrado, eu te quero, te aceito como tu és. Eu te quero, te aceito como tu és. Eu te quero, te aceito como tu és. It's no good unless he loves you. All the way, happy to be near you When you need someone to cheer you all the way. Tallers than the tallest trees, that's how it's got to feel. Deeper than the deep blue sills, that's how deep... Javi... ...Bandit sigou. Javi... Javi... Fez o casamento Gandharva. Não pode ser desfeito. O casamento Gandharva. Ele fez os votos diante do Deus do Fogo. Maré. Maré, Maré. Nunca. Isso não pode ser. Maré, Papa. Ela é uma firaga estrangeira. Sim, eu sei. Mas mesmo assim, todos os sábios dizem que o compromisso feito diante do Deus do Fogo não pode ser desfeito nunca. Ravi está casado. Sim, irmão. Ravi casado? Onde está o teto da nossa casa? Ravi jogou o teto da nossa casa no chão? Mamadi. 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 O que é que você está falando, padre? Pegam a água do Ganges. O que é que estão fazendo aí as duas paradas com colunas do teto? Eu não tenho a chave do armário. Pegue aqui para mim, Surya. Eu estou com o bebê, por favor. Ah, dê-la! Tchau, tchau. Casado. Casado. Casado, Ravik, casado. Ulru! 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 Capadá! Grande líder dos burros! Olhou, Capadá! Olhou! Opaço firmou o compromisso com o pai da noiva! Opaço deu a palavra dele! Ravi fez o quê? Opaço sempre deu a palavra tão segura quanto o leite de vain! E agora Ravi fez o quê? Responde! Ravi jogou água em cima do leite da palavra de Opaço! Ele não se ficou a palavra de Opaço! Ravi! O que você fez? O que você fez da sua vida? O que você fez de nós? Pare! Ravi não ia descobrir sozinho esse casamento Gandharva! Só, só uma coisa que nem pode te, nem pode te ter estudado ainda direito! Mas quem? 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 Se fosse pra dar um bom conselho, ele não achava quem desse. Agora, se for pra tirar alguém do bom caminho, sempre aparece gente pra ajudar! É, eu vou descobrir! É, eu vou descobrir! É, eu vou descobrir! Bamaji! Agora, como é que eu posso olhar para aquele comerciante de pedras? Me digam, como é que eu posso olhar para o comerciante de pedras? Como? Ale! E como é que esse comerciante de pedras pode olhar para o Pache? O Pache que sempre teve uma palavra tão segura quanto o leite de banho! Agora, a palavra foi falsificada! A culpa é sua, Indira! Ale, a culpa é minha? O que foi que eu fiz? Não fui eu que mandou Ravi lá para o Brasil acompanhando o Raj pra conhecer nenhuma viranga estrangeira! Ale, ale, ale! Foi eu, foi o meu marido, foi o seu filho que mandou! Ale, ale, ale! O Pache não tem culpa de nada! Ale, claro, claro! Se você tivesse ensinado tudo a Ravi, ele podia atravessar o mar que não se desvirtuava! Ale, ale! Tudo isso foi influência do Raj, Dadi! Raj despertou em Ravi coisas que não estavam nele! Não estavam! Eu sempre falei pra você, Raj quer desvirtuar nossa família? Aria, se a família está desvirtuada, para que é que você precisa do filho mais velho? Aria é baba, Súria! Uma firanga estrangeira da família! E eu não vou fazer nada pra ela, marido! Ninguém me peça porque eu não vou ser criada de nenhuma firanga aqui! Aria, ela que tem que fazer as coisas pra mim! É, é, é! Servir meu chai e a banaca ventarola! É, 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 Súria! Take care! Ravi está chegando com a loiva! Ravi está chegando! Não, não! É, 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 é. É, é, é. É, 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 é. Amadie! Não gosto de ver você assim, triste, por favor. O que está acontecendo com a nossa família? Orde Ganesha. Namastê, gente. Ela está muito emocionada, é isso. Rosa Dadiê? Arei, arei. Sua avó não gosta de mim, avi. Não ligue para a Dadiê. Ela é assim com toda mulher. Mas ela é uma mulher boa, ela vai gostar de você. Tchau, louco. O que estão fazendo parados aí com duas colunas do templo? Vem, vem, entra aí, entra. Tchau, tchau e a Dadiê já conhecem a Camila. Ela esteve aqui para tomar o tchau conosco. Nós vimos a Camila. Não conhecemos. Are baguandi. Só vimos. Rabi, ela vai usar essas roupas de firanga estrangeira? Caso eu nem vestir o sábio. Vocês vão me deixar sem graça. A Camila quer muito agradar a nossa família. Ela pretende seguir todas as nossas tradições. Tique. Por que ela usa esse cabelinho curto? Ai, isso não é auspicioso. Uma mulher não deve cortar os cabelos. Se você corta os seus cabelos, você está cortando a força do seu marido. Ela não sabe nada. Eu vou deixar crescer. Está crescendo? Rabi, hein? Oh, Rabi. Esse é você, Camila. Não esquece de deixar o telefone do seu Baldi. Eu li pra ele agora. Calma, calma. Eu explico. Eu explico. Não ri. Não ri. Não é o Pachi que vai resolver essas coisas de comércio com o... Não, não, não. Comércio essas coisas. Quem vai resolver essas coisas todas é Pandit, o sacerdote. Você explica. Explica tudo isso. Quem vai resolver isso é Pandit. E de noite, de noite, olha, não se fala de comércio. Eu falei pra você. Comércio de dia. Comércio se fala de dia. Quando todo mundo está às claras, vendo cada um como cada um é. Pra ninguém depois dizer que estava no escuro e não sabia o que estava fazendo. Então, de noite, não se faz comércio, hein? Não é pra falar de comércio, não, senhora. É pra falar de casamento. Calma, calma. Calma, calma. Atchá, atchá. Menina, escuta. Escuta, calma, menina, calma. Escuta, menina. Tudo é comércio, hein? As forças da natureza te deram a mim e me deram a ti. Tu és a terra, eu sou o céu. Que venham muitos filhos e que eles tenham uma vida longa. Que nós possamos ver sem primaveras juntos. Este é o nó sagrado, que vai unir os dois. É o nó de Brahma. Com ele, Deus amarra um ao outro. Nada mais nesse mundo poderá separá-los. Esta pedra simboliza a firmeza dessa união, que terá como alicerces a confiança, o respeito e a devoção. Sobe nessa pedra. Coloque o pé direito. Pé direito. Que nós sejamos sempre firmes como ela. Que haja confiança, respeito e devoção entre nós. Que o noivo faça o juramento de fidelidade. Vou estar sempre presente. Sempre contigo. E agora vocês vão dar as sete voltas em torno do fogo, fazendo os sete pedidos aos deuses. Um pedido para cada volta. Chegou. A noiva não faz o juramento? Não, a noiva não. Só o noivo faz o juramento de fidelidade. Maré, por que a noiva ia jurar? É? Então. Se alguma coisa acontecer que não devia acontecer, é porque o marido não estava lá. Maré. Que o nosso amor cresça e prospere. Que nunca falte alimento em nossa casa. Que nunca falte força para nós dois. Que nunca falte a devoção aos deuses em nosso lar. Que vocês saibam compartilhar sua riqueza, os momentos felizes e os menos felizes. E que tenham força para viverem afastados dos cinco inimigos. O medo, a raiva, a avareza, o apego e o egoísmo. Que sejam felizes em todas as estações da vida. O que é que ele está fazendo, hein? É a marca da mulher casada. Jura? Ela vai ter que andar com isso para o resto da vida? Sim, Dora. Quem? Sim, Dora. Quem? Assim, como não se pode mais separar os ingredientes que formaram esta pasta, nada mais no mundo poderá separar os dois. Agora, dê a ela o Mangara Sutra. Que o teu coração viva no meu. Que a tua mente viva na minha. Eu te aceito como tu és. Ufa, isto é um casado, hein? Atchá, atchá! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Peraí, Durga, você voltou? Achei que tinha terminado de cortar os legumes? Eu tinha. O que é que você quer com a Raja? Ele vai saber pra mim quem é esse Sarripe que tá querendo levar meu golpão embora. Eu vim trazer o nome desse Sarripe. Tem que... Durga! Peraí! Durga, cadê a canela? Peraí, Camila, está ali naquela panela grande. Você mudou de lugar, né? Pois é, e Raja já foi pra empresa. Maia está visitando a família dela. Por que eu não mudei de lugar? Bada, aquele é, Surya? É, é uma naja também. Ela não consegue andar, quem derrubar o Chai? Ela não aprendeu nada ainda. Desculpa, Surya, Tia, Tia. Dadi, derramou só um pouquinho. Tchau. 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 O que foi? Tem sal no chai. Tem sal. Agora que a gente resolve tomar o chai dela, tem sal. Ela vai dizer que não viu, que não sabe como é que o sal foi parar ali. Eu não sei mesmo, Dati. A culpa é sua, Indira. A culpa é sempre da Indira, não é, minha sogra? Pobre o pás, pobre de mim, que não vou poder dormir descansada no fundo do gajiz. Meu filho não tem uma esposa que cuide dele. Minha sogra, eu também posso dizer que a culpada é a senhora. Hã? O que é que ela está dizendo? Claro. Não foi a senhora que me escolheu para o seu filho? Ai, ó. Pega os copos lá. Vamos limpar isso aqui, Dati. Ai, que putareada. Toma aqui. Leva aqui. Bota aqui, bota aqui, bota aqui. Rápido. Pega, pega, pega aqui. Isso, pega aqui. Pega, bota aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mas o que é isso? Mãe, eu vou com você. Filha. Me leve embora, mãe. Eu quero ir embora. Não, vai lá. Não, vai lá. Não, vai lá. Eu quero ir embora. Não, vai lá. Não, vai lá. Não. Não, vai lá. Camila, por favor, filha, pensa, pensa no que você tá fazendo. Eu já pensei, mãe, eu já pensei, eu não quero mais voltar pra aquela casa, eu não quero mais voltar pra esse casamento, pronto! Meu Deus do céu, filha, mas é assim de repente? Não é de repente, pra você pode ser uma coisa de repente, mas pra mim não é. Meu Deus do céu, Camila, você me disse que era a mulher mais feliz desse mundo. Mãe, pega aquele telefone, pega, marca minha passagem que eu vou com você, eu vou com você. Mãe, se você não fizer isso, eu vou fazer igual aqui na Índia, eu vou pegar uma pedra, vou amarrar no meu pescoço e me atirar dentro de um poço! Ai, que horror, Camila! Ai, eu não aguento mais! Eu não aguento mais, mãe, eu não aguento mais me cobrando, todo mundo naquela casa me cobrando, querendo fazer as coisas comigo, eu não aguento, eu tô sozinha aqui, mãe! Filha, filha, você me desculpa, você me desculpa, mas eu não consigo pensar em coisa nenhuma, a não ser me entender com você sobre aquilo que a gente conversou hoje no café da manhã, filha. Mãe, você não tá entendendo? Olha, eu quero que tudo fique muito claro, tá? Eu sei que eu perdi a medida quando eu liguei pro Dario, entendeu? Mãe, por favor, me escuta. Que eu queria falar com ele, sabe por quê, filha? Eu fui dizer pra ele que você tinha mãe, entendeu? Que a sua mãe se preocupava com você e sua mãe não ia deixar ninguém te magoar. Mãe, para! Para com essa história! Eu não quero escutar mais isso! Eu não quero! Mãe, eu só quero ir com você! Por favor! Lainha! Lainha! Olha o cartaz! Ficou lindo! Gostou? Torei! Linda! A gente pode fazer o desfile ali embaixo, então? Foi ali que o doutor Castanho pensou em fazer mesmo. Ai, que ótimo! Ai! Tem jeito! Tá, peraí! Alô? Oi, mãe! Opa! Opa! Peraí, calma! Sei! Sei! Deixa eu falar com a Camila, mãe! Peraí! Quero falar com a Lenha! Não quer! Não quer, Lenha! Não quer falar, né? Não! Ela não quer falar! Você ouviu! Mãe! Você não tem que fazer as maluquices que a Camila pede, não, mãe! Não vai comprar passagem de volta que é isso! Eu tenho que atender, Lenha! Tem por quê? Quando eu chegar aí, você vai entender, filha! A gente conversa quando eu chegar aí! Camila! Pensa na mamãe! Ela tava gostando do Dario! Tá bom, Lenha! Mas você quer que eu faça o quê? Hein? Você quer que eu vá atrás do Dario pra pedir pra ele, pelo amor de Deus, pra ele voltar pra minha mãe? Fui eu que pedi pra ela largar dele? Fui eu? Não, não foi, mas você sabe porque que ela largou, né? Você sabe! Tá bom, Lenha! Tá bom! O que que foi agora? O que que você tá sentindo agora? Sei! O que que foi? O que que foi, Camila? Calma, filha! O que que foi? Sei, eu acho que eu... Fiquei tonta de novo! Camila, você tá grávida? Eu? Grávida? Ah, tá bom, gente! Aham! Filha! Filha! Filha, você tá sentindo essas tonturas! Mãe, você tá louca? Você tá bem? Não, não pode ser! É lógico que não pode ser, Lenha! É lógico que não pode ser! Eu... 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 Mãe, eu tava evitando! Eu... eu... E como você tava evitando? Na tabelinha! Filha, você sabia que vocês duas nasceram de tabelinha? Ah, mãe, por favor, você quer parar? Por favor! Meu amor, você tem que procurar um médico! Que médico! Mãe, você tá louca! Que médico! Eu só passei mal, eu fiquei enjoada! Porque eu não comi a Lenha, viu? Gente... Gente... Vai lá e faz o teste da farmácia! É simples! Simples! Vocês duas querem parar, por favor? As duas! Por favor! Tá, meu amor! Tá bom! Meu amor! Tá grávida, Lenha! Simples! Mas é bom! E assim só queria... Dinâmon páfan conclusion, ó meu própria aculação, né? Ai o meu pai disse que ele falava à noite, oh thingy! Não, quem é o pai aí diz que ela... É só preen типа... Salame, ishk, salame Salame, ishk, salame Salame, ishk, salame Gostou? O que você fez ontem? Eu dancei, é no chão Dancei, dancei a noite toda Conheci muitas garotas A Fernanda não vai voltar mais? Are Quem é que disse pra você que eu quero que a Camila volte, né? Are Salame, ishk, salame Salame, ishk, salame Oi, meu Você não sabe o que foi aquele pai e aquela mãe da Camila aqui Eles querem levar a nossa caixa registradora inteira Amadie, eles não falaram? Are Eles fizeram isso? Disseram que é costume no Brasil Costume? Ah Já se viu isso? Uma mulher se separa E tem o direito de levar o cofre junto com ela Are Are E ainda por cima Quer também uma casa toda mobiliada Paga por nós Paga por nós Desde quando? Ainda por cima Ela quer que pague o homem A casa A comida E pagar todo o luxo De uma mulher Que foi embora Ela foi embora Tic, 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 tic Are O que é que nós vamos fazer, Wally? Nós temos que nos ver livres daqueles dois Esperem Você vai ver o que o Pache vai fazer Esperem O que é que nós vamos fazer, Wally? O que é que nós vamos fazer, Wally? O que é que nós vamos fazer? Você não sente falta do Ravi? Por acaso ele sente falta de mim, Shanti Conta pra ele, Camila Não, Flor Eu não vou contar Eu não vou contar porque Shanti, eu não quero um marido Que vai ficar comigo porque eu tô esperando um filho dele Eu não quero Eu não quero da mesma maneira que você não quis A vida de Mamadi A vida de Dadi Você tá arrependida? Não Mas se eu estivesse lá na Índia Eu não ia estar na casa da minha família Eu ia estar na casa da família do noivo Tic, é muito diferente Precisa de um tempo pra mim, Shanti Quando alguém te ama Não é bom Se você gostar de um tempo pra mim, Shanti Se você gostar de um tempo pra mim, Shanti Se você gostar de um tempo pra mim, Shanti O que é que é verdade? Quando alguém precisa de você não é bom se ela precisa de você O que é que é verdade? Minha Maharani. Minha Maharani. Minha Maharani. Eu amo você. Eu amo você. Eu amo você. Não chore. Não chore. É tu. Mário. 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 Certo! Rari. Então, daí eu lembrei do que aconteceu na Índia. Rari é quando Camila não queria mais ver Ravi. Quando ela não atendia os telefonemas de Ravi. Quando ela não queria nem abrir a porta do hotel pra Ravi. Rari. Até que ele chegou do jeito certo Mas como é que eu ia arrumar um elefante aqui no Brasil? Ai, Camila sempre foi assim Adoro uma cena Ai, eles chegaram, Chante Eu tenho que desligar, eles chegaram Javi Eu tava indo fazer brigadeiro Brigadeiro? Isso Eu já levo pra vocês Tchau 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 Javi É muito estranho ver você vestida de firanga estrangeira Eu sou uma firanga estrangeira, Javi Narin Narin Você é a minha Maharani A mãe do meu pequeno Krishna Quando alguém te ama Não é bem se ele te ama All the way Happy to be near you When you need someone to cheer you All the way Taller than the tallest tree Agora sim That's how it's got to feel Deeper than the deep blue sea That's how deep it goes If it's real I'm not super Bang You're going to be there when he's born You and Elaine Of course I will, my love But you're going to be there when I'm going to go to the bagage room Of course I'm going to be there And I'm sorry I'm sorry I'm going to be there That's what I'm going to want And I'm going to be there I'm going to be there Eu só quero que você seja feliz e eu preciso que você saiba disso, tá bom? Tudo que eu fiz de ser contra o seu namoro com o Darío foi por medo, mãe. Medo, medo por você, medo de perder você, tá? Eu sei, filha, esqueceu que eu sou só mãe. O que é isso? Badi chegou a pensar que o pior tivesse acontecido ao Gopal por ele ter desaparecido. Ele nunca deixou de escrever, de mandar dinheiro, de cobrar informações, notícias de Lalit quando ele tava em Dubai. Badi! E agora ele desaparece no ar, feito fumaça? Eu queria ter visto o Gopal. Badi, Gopal não está todo dia no hotel. Eu ia puxar os bigodes dele pelo que ele tá fazendo Durga passar. Badi, Gopal. Badi, Gopal. O avião não vai esperar por nós, precisamos ir. Sogra. O que é isso? A pessoa... Oh, meu filho. Sogra. Ah, rapaz! O que é isso? É isso? Muito bem do que seus queridos. Obrigada. Tchau. Não sei se está feliz, esteve com a palavra. Hum, hum. Eu me sinto como se estivesse voltado para casa. Você está voltando para casa. Tato para o meu filho. Táxi. Táxi. Tato para o meu filho. Kiki, espera por favor. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Tchau, 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 entre, 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 vamos ficar aqui, tchau, relaxe, o que ela quer comigo? Eu não sei, Sarribe, a senhora mandou chamar Ramon e disse que queria falar com o Sarribe, e que era muito importante. Eu não ponho meus pés na casa de Otachar, não. Ela não pediu o que pusesse, ela disse que vai à casa de Sarribe amanhã, na hora em que o sol se esconder. O que que é? O que é que ela pode querer comigo? Então, meu neto está aí. Está aqui, sogro. Está aqui. Agora é bagunça, eu tenho mais um neto. Pera aí. Estão me dando netos. O Pache é um homem de muita sorte. Os deuses foram muito bons com o Pache, me dando filhos, e agora que estão me dando netos, e esses netos que vão acender seu fogo, e que... E que vão poder abrir as portas do sol para o Pache. Diga. Diga. Camila. Ah, é baba. Nunca mais faça isso, Camila, nunca mais. Casamento não é... Casamento não é um nó que se desfaz assim, na rim. Na rim. E você tem que lembrar sempre que... Vocês se casaram diante do fogo sagrado. Eu sei, sogro. Eu sei. Camila, não vai mais fazer isso, Padilha. Não vai. Se vocês estão construindo um amor, devem saber como enfrentar as dificuldades. E são muitas na vida, é, menina? É, muitas. Suni, é de... O Taj Mahal. O Taj Mahal não se construiu assim. Um sopro. Na rim. Nenhum palácio se construiu assim. No sopro. Foi preciso trazer pedras. Polir as pedras. Armar tudo. Hã? E depois... Enfeitar tudo. Construir um amor. Exige... O mesmo sacrifício. O mesmo esforço. Mesma paciência. Tudo isso para construir um amor. Um grande amor. Me desculpa, sogro. Eu senti muita falta de vocês. O Pache também sentiu muita falta de Camila. Ah, tchau. Ah, tchau. Ah, tchau. Ah, tchau. Ah, tchau. Ah, tchau. Pache. Espere o filme acabar. Depois, Jean de volta pra casa. Ah, que história. Família? Ah, tchau. Ah, tchau. Veja só quem está chegando. Camila? Ah, espera, Camila. Espera. Camila. Desculpa. Desculpa, fiquei com saudade. Desculpa. Dadi? Ovilha perdida Encontrou o caminho de volta